E aí Cobase Lovers! Um cão amigável, companheiro e protetor. Hoje eu apresento pra vocês o Rottweiler, um cão de guarda cheio de mitos. E fica ligado no cupom de desconto. A raça Rottweiler, da forma como conhecemos hoje, surgiu na cidade Rottweil, na Alemanha. Estes cães eram muito populares entre os açougueiros da região. Eles eram utilizados como cães de guarda dos açougues e também pra puxar as carroças, contendo carcaças e também a carne que era vendida. E é por isso que até hoje Rottweiler é conhecido como cachorro de açougueiro, que em alemão é Metzgerhund, ou algo próximo disso. No século XX, o exército alemão utilizou cães da raça Rottweiler na Primeira e Segunda Guerra Mundial. O desempenho destes cães fez com que eles se popularizassem na polícia alemã. E ao longo do século XX, outras polícias de outros países importaram cães da raça Rottweiler. E aí ele passou a ser considerado e famoso como um cão policial. Como cão de guarda, o Rottweiler deve ser adestrado da forma correta, pra controlar todo o potencial desse cão. Se ele for socializado desde filhote e adestrado corretamente, Rottweiler vai ser um excelente cão de família. O Rottweiler vive em torno dos 10 anos. Seu peso pode variar de 35 a 60 quilos. A altura gira em torno dos 56 a 69 centímetros. Os pelos são pretos, com marcações de cloração marrom em algumas partes. O subpelo é a prova d'água, protegendo o pet nas temperaturas mais frias. Como vocês já devem saber, o Rottweiler é um cão muito forte. Sua mordida é poderosa. Eles também são muito comilões. Então é muito comum ver um Rottweiler com sobrepeso ou obesidade por aí. Ofereça sempre a quantidade de alimento indicada pelo fabricante da ração diariamente pro seu Rottweiler. E é claro, exercício físico não pode faltar. Esse cão Rottweiler tem que correr, brincar, gastar energia pra não ganhar sobrepeso. É relativamente comum os cães da raça Rottweiler desenvolverem a displasia coxofemoral, que é uma doença anatômica de origem genética. De uma forma bem simples. O osso da bacia desse cão e o osso do fêmur não tem um encaixe adequado, o que faz com que se desgaste essa articulação. E sim, o Rottweiler sente muita dor quando tem a displasia coxofemoral. Como todos os cães, a rotina de cuidados veterinários é essencial pra garantir a saúde e longevidade do Rottweiler. Eu vou deixar aqui no descritivo do vídeo o link do agendamento online Pet Anjo. Assim você vai poder levar o seu Rottweiler num dos veterinários parceiros. Agora conte pra gente aqui nos comentários como que é a personalidade e a convivência com o Rottweiler aí na sua casa. Não se esqueça de deixar o like no nosso vídeo e ativar o sininho pra receber as notificações. Curta a Cobase em todas as redes sociais e visite a loja mais próxima da sua casa, além do nosso site e aplicativo. Cobase, essencial pra vida.